Música Pensa numa loja só de vestidos, que vai do 1 ao... Ao manequim 50 mais ou menos. 50 não é? Só vestidos gente, do casual até o vestido de festa. Mas hoje nós vamos falar para as meninas, não é? Vamos, hoje vamos falar para o público teen, então, né? Para aquela menina que vai ali dos 10 até os 18 anos. O que é o mais difícil para comprar, não é? O que é muito difícil para comprar. As mães enlouquecem, porque não acham. As meninas têm dificuldade também, porque elas não são fáceis, né? Mas enfim, a gente discuta muito essas meninas e a gente tenta buscar exatamente aquilo que elas procuram. Não, e a vantagem é que normalmente elas vêm acompanhadas pela mãe, não é? Isso mesmo. E a mãe chega aqui, ó, gente, e se esquece, porque as meninas dão consultoria. E se não encontrar aqui, não encontra nenhum lugar nenhum. É isso mesmo, exatamente. Então, uma loja que só tem vestidos, é impossível não comprar outra coisa. E a gente tem, assim, mais de 70 modelos de vestidos teen. Então, quer dizer, aqui ela vai encontrar. Com certeza. Todos os estilos, todos os tipos, todas as cores. Não, encontrou aqui, não adianta nem tocar. Isso mesmo. Vamos dar uma amostra de agora dos vestidos, né? Coleção, assim, novíssima coleção, né? Já, assim, um alto verão. Então, vamos mostrar, vamos começar por esse rosa. Esse aqui é um vestidinho que ele tem esse ombro, que tá super na moda, né? Ah, e tem uma transparência prática também. Tem uma transparência nas costas. Um cintinho bordado, em pink. Ele é mais a vazia, então, assim, pra aquelas meninas que são mais românticas. Tem pra todos os estilos. Todos os estilos. Então, vamos agora com um modelo pretinho, né? Nada básico. Esse aqui já faz uma linha mais, assim, sensualzinha. Mais festinha e mais sensual, exatamente. Já são pra aquelas que são mais sensuais. Ele tem, então, um decote, né? Todo bordado. Ele também é um vestido que ele vai de ombro a ombro, né? Tem um peplumzinho. É de uma rendinha, né? Ele vai ótimamente bem em festinhas, né? Gostei muitas. Muitas. Tem que ter vestido novo toda semana. Esse aqui é um clássico paetê. Que menina que não gosta de paetê, né? Ele é um paetê fosco, azul. Tem um decote bem grande nas costas. E o bojinho. Um bojinho também, que elas não dispensam. E ele é todo justinho, né? Que é também algo que elas amam. Esse aqui é um modelinho branco, então, off-white. Com prata. Ele é todo de bandagem também, que elas adoram. Que tá super na moda. Sim, que deixa bem moldado. Que deixa o corpo bem moldado. Ele também tem um decote e um triângulo nas costas. Da marca Zivin, bem lindo. Esse aqui, então, na carne, também é um vestido de bandagem. De amor, cheio de recortes. Cheio de recortes. Olha a cintura. Ele é um vestido mais justinho que aquele. Uma graça. Então, assim, ele modela muito bem o corpo. E não fica naquela coisa, assim, preto, né? Ele fica com uma estampinha, né? Esse é o meu preferido. Achei lindo. Esse vestido aqui, ele é um vestido que a gente já teve. Esse modelo de vestido na coleção passada. Essa estampa tá luxo, não é? Em outra estampa. Ele é um modelo que veste super bem. Ele foi sucesso total. Então, a Zivin voltou com esse mesmo modelo. Exatamente. Só com uma estampa diferente. Esse aqui, um pretinho, né? Um pretinho também, que não é básico. Também em bandagem de cruzadinho. Ó, gente, ele tem uma alcinha embaixo e no corpo ele deve dar um efeito muito interessante. Isso mesmo. Ele fica todo justinho, ele fica com essa, com essa transpassada na frente, com a alcinha bordada e ele também acompanha de canutilho bordado, então, aqui à frente. Uma graça. Esse aqui, ele é muito interessante porque ele faz, às vezes, de saia e blusa. Mas ele é um vestidinho. Ele fica como se fosse um cropped. Parece um cropped, não é? Parece um cropped, exatamente. Peplum também, uma corzinha. Super chiquezinha. Um chiquezinho, exatamente, tipo um aniversário, né? Claro. Ele vai numa festinha mais informal, mas ele é um vestidinho que a menina vai estar super bem vestida, né? Esse aqui, então, ele tá super na moda, né? Um vestido cigana, de ombro a ombro. Ele tem um detalhe dourado na renda. É todo justinho, com a barra aplicada. Ele fica lindo no corpo esse vestido. Uma graça. Tem que me provar. Um nude. E por último, então, esse modelo aqui, que ele é um modelo coral. Ele tem uma transparência na barriga. Isso mesmo. Eu peguei a sainha aqui embaixo, porque ele é forrado. Ele é forrado. Ó. Então, ele fica transparente na barriga. Ele tem essa transparência aqui do tule também. Bem justinho, do jeitinho que elas gostam, né? Não tem erro. As mamães sempre ficam preocupadas, porque é um evento cada semana. Elas querem estar de roupas diferentes toda semana. Aqui na The Dress, a gente tem toda a consulta. O problema é resolvido. É só largar as meninas nas mãos de vocês, não é? Isso mesmo. Com certeza não tem menina que não vai se achar aqui, não é? Exatamente. A gente tem várias opções, como vocês viram, pra todos os estilos. Então, vem pra The Dress. A The Dress fica aqui na Luciana de Abreu, esquina com a Barão de Santo Ângelo, com estacionamento, abre aos sábados e até que horas vocês ficam durante a semana? A gente fica das 10h às 19h, de segunda a sábado. E se quiser dar uma olhadinha, então, uma prévia dos nossos vestidos, vai lá no nosso site, dedresspoa.com.br. Obrigada por hoje, Adri, e até semana que vem.